Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar mais uma aula gratuita de informática para o concurso da Polícia Penal de Goiás, que será a banca IBFC que irá elaborar a prova. Nessa aula eu vou falar sobre os principais aplicativos para edição de textos, planilhas eletrônicas, geração de material escrito, audiovisual e outros, que é o pacote OFFICE. Se você não assistiu as aulas anteriores a essa, o link está abaixo na descrição do vídeo. As inscrições para o concurso vão começar no dia 16 de julho e vai até o dia 14 de agosto. A prova objetiva será no dia 15 de setembro. Eu tenho um grupo de estudo do WhatsApp que você pode participar e o link fica abaixo na descrição do vídeo. Bom, na prova vão ser cobradas 5 questões de informática. E também vou deixar na descrição do vídeo aulas de raciocínio lógico do professor Ângelo Hélio, que tem aulas aí voltadas para a banca IBFC. É muito importante você ter material e estudar com foco na banca do seu concurso. Nessa aula eu vou estar falando aqui do tópico 3, onde eu vou falar sobre o pacote OFFICE. Na próxima aula eu também vou falar sobre o pacote OFFICE, só que vão ter outras questões diferentes. Tá bom? E se você não assistiu as aulas do tópico 1 e tópico 2, o link vai estar abaixo na descrição do vídeo. Eu tenho um preparatório de informática com foco na banca IBFC, que você pode adquirir entrando em contato comigo pelo WhatsApp. Nesse preparatório eu abordo os principais tópicos da informática que são cobrados nas provas da IBFC. E também eu tenho um pacote de provas anteriores da banca IBFC do ano de 2024 e 2023, que também você pode adquirir entrando em contato comigo pelo WhatsApp. Bom, antes da gente iniciar a aula aqui, queria pedir você para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber as notificações de aulas novas, que eu coloco aqui toda semana no canal eu coloco aula, curtir o vídeo e também compartilhar nas suas redes sociais. Bom, vamos voltar aqui rapidinho no edital. Deixa eu apagar as marcações aqui que eu fiz. Aqui no tópico 3, fala assim, principais aplicativos para edição de texto, planilhas, geração de material escrito, audiovisual. Aqui é o Word, Excel e esse último aqui é o PowerPoint, que são programas do pacote Office, que está no tópico 4, tá? Mas eu vou gravar outra aula para passar mais questões para você, para entender como a banca cobra esse assunto na prova. Então, quando a gente fala sobre o pacote Office, tem 4 programas principais do pacote Office, sendo que no tópico 3 ali, fala mais dos 3 primeiros aqui que eu vou citar. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint e o Microsoft Outlook. O Word é um programa de texto, Excel é um programa de planilhas eletrônicas, PowerPoint é um programa de apresentação de slide, e o Outlook é um programa de cliente de e-mails. Quando você salva um documento do Word no computador, esse documento, você vai colocar o nome nele, do arquivo, né? E no final do nome vai ter uma extensão, vai ter uma sigla, que é para identificar o tipo de arquivo. Então, o final dos arquivos do Word, a extensão padrão é .doc, .docx, Excel, .xls, .xlsx, PowerPoint, .pptt, .pptx, e Outlook, .pst. Então, se você abrir um arquivo no seu computador, que o final dele é .doc, .docx, é um arquivo de texto do Word. .xls, .xlsx, é uma planilha eletrônica do Excel. .pptt, .pptx, .pptx, é uma apresentação de slide do PowerPoint. E .pst, é um arquivo de e-mail do Outlook. Tudo isso aqui cai em prova, tá? É importante você estudar. Bom, nessa aula, eu vou falar somente do Word 2010, que é um programa de texto, como eu já falei aqui anteriormente, tá? E eu vou falar dessa versão, porque ela é muito cobrada pela banca IBFC, e tem várias questões aqui que eu vou resolver com você sobre o Word 2010. Quando você abre o Word 2010 no seu computador, na parte superior da tela, vai ter as guias, ó, arquivo, página inicial, inserir, layout da página, referências, correspondências, revisão, e exibir. Nas versões posteriores, como a versão 2013, 2016, 2019, do Word, 365 também, tem mais guias além dessas daqui, tá? Mas essas daqui são padrão aí do Word. Então, a primeira guia, guia arquivo, depois vem página inicial, inserir, layout da página, referências, correspondências, revisão, e exibir. Quando eu clico com o mouse, lá na guia arquivo, vai aparecer essa tela que você tá vendo. Aí do lado esquerdo aqui da tela, tem algumas ferramentas que eu posso usar no Word, como salvar, salvar como, abrir, fechar, informações, recente, novo, imprimir, salvar e enviar, ajuda, opções e sair. Por exemplo, eu quero salvar o meu arquivo do Word no computador. Eu vou clicar na guia arquivo, e posso vir aqui em salvar, ou salvar como. Depois da guia arquivo, nós temos a guia, página inicial, inserir, layout da página, referências, correspondências, revisão, exibição, que é a última. Cada guia que você clicar, vão aparecer ferramentas para você usar no Word. Por exemplo, eu clicando na guia página inicial, eu tenho aqui, negrito, itálico, sublinhado, taxado, cor da fonte, aumentar fonte, diminuir fonte, alinhamento de texto, tem várias ferramentas em cada guia, que você vai usar no Word. Beleza? Você adquirindo o meu preparatório, vai ter essas imagens, lá no preparatório, para você estar estudando também. Vamos resolver questões aí, da banca IBFC, falando sobre o Word. Só vou voltar aqui, um pouco também no início, que eu esqueci de falar uma coisa. Na descrição do vídeo abaixo, eu vou deixar aulas que já estão gravadas aqui no canal, de Excel, de PowerPoint, e do Microsoft Outlook, aulas de outros concursos da IBFC, que eu já gravei, e as aulas já estão gravadas, e servem para esse concurso que você vai fazer, que é voltado para a banca. Na maioria das aulas minhas, sobre o pacote Office, eu deixo playlist de aulas também complementares na descrição. Por exemplo, você vai assistir uma aula de Excel, vai ter aula complementar na descrição, abaixo do vídeo, para você ter mais conteúdo de Excel para estudar. Então, não assista só essa aula, assista também as aulas complementares, para você ter mais base, para resolver questões. Tá bom? Então, abaixo, na descrição do vídeo, vai ter as aulas anteriores a essa, e aulas de Excel, PowerPoint e Outlook, para você estar estudando. Vamos lá. Vamos resolver questões da IBFC. Primeira questão. Assinale a alternativa, que apresenta qual dos seguintes aplicativos, é usado para criar e editar documentos de texto. Assinale a alternativa, que apresenta qual dos seguintes aplicativos, é usado para criar e editar documentos de texto. Qual item abaixo? É um programa de texto. Aí nós temos o Word, Excel, PowerPoint e Access. Qual é o programa de texto? O Word. Excel de planilha, PowerPoint de apresentação, e o Access, que eu não falei aqui nessa aula, ele é um programa de banco de dados. O editor de texto da Microsoft Office, é o Word. A função do recurso localizar e substituir no Word é a D. O editor de texto da Microsoft Office é o Word. Qual é a função desse recurso aqui, dessa ferramenta? Localizar e substituir no Word. Serve para quê? Localizar e substituir no Word. Encontrar e corrigir erros de ortografia. Substituir imagens por texto. localizar palavras repetidas no documento. Localizar e substituir texto específico. Resposta correta? Letra D. Localizar e substituir é uma ferramenta do Word, onde você pode localizar uma palavra no texto, que você digitou, e substituir por outra. Não tem nada a ver com as outras alternativas. É a letra D. Resposta correta. Tanto no Excel, como no PowerPoint ou no Word, pode-se criar por meio de um elemento gráfico, organogramas, diagramas e gráficos de fluxo. Analise a alternativa que apresenta o nome desse recurso. Tanto no Excel, como no Word, como no PowerPoint e no Word, pode-se criar por meio de um elemento gráfico, organogramas, diagramas e gráficos de fluxo. Analise a alternativa que apresenta o nome desse recurso. Essas palavras aqui, organogramas, diagramas e gráficos de fluxo, é uma forma gráfica de você apresentar alguma coisa no programa. É assim, é como se fosse um gráfico de forma diferente. Aí tem uma ferramenta que tem nos três programas que você pode usar para fazer esse gráfico diferente, que cria diagramas. Eu não vou entrar aqui no Word para te mostrar, mas eu vou te mostrar o nome e onde que ele está. Aí nós temos algumas alternativas aqui que nós podemos já eliminar porque não existe em nenhum dos três programas. Ó, Arte Smart, Clip Art, Arte Clip e Smart Art. Ó, Arte Smart não existe. Arte Clip também não existe. Agora, Clip Art e Smart Art existem, sendo que a resposta correta aqui é a letra D. Smart Art. Onde que está essas duas ferramentas? Clip Art e Smart Art. Está na guia inserir aqui embaixo. Guia inserir. Grupo, ilustrações. Aí você tem aqui, ó, Clip Art, que é essa letra B. Formas. e tem aqui o Smart Art, ó. O Smart Art, essa ferramenta que você vai criar organogramas, diagramas e gráficos de fluxo. Tá? Se você tiver o Word instalado no seu computador, faz o teste aí que você vai ver como que ele funciona. Aqui eu não vou apresentar porque o objetivo aqui é só mostrar as questões mesmo, o que é cobrado. Então caiu aqui nessa prova sobre a guia inserir no grupo ilustrações a ferramenta Smart Art. O Clip Art é para criar alguns desenhos prontos, tanto no Excel como no Word como no PowerPoint. Essas ferramentas aqui tem os três programas do Office. Beleza? Nas últimas versões do editor de texto Word, existe uma região na parte superior da tela onde estão seus principais comandos separados por várias guias tais como exibição, revisão e arquivo. Da relação apresentada existe somente o 1 e 2, existe somente o 1 e 3, existe somente o 2 e 3, existem todos. Letra D, resposta correta. Todas as guias aqui existem no Word. Ó, arquivo é a primeira guia que eu apresentei lá, tem a guia revisão e tem a guia exibição também. deixa eu ver se vai aparecer aqui. Ah, apareceu lá em cima. Todas as guias do Word versão 2010. Lembrando que nas versões posteriores tem mais guias, tá? Ó, arquivo, página inicial, inserir, layout da página, referências, correspondências, revisão e exibição. Nas últimas edições do editor de texto Word, da Microsoft, a grande maioria das ferramentas de formatação de texto encontra-se na guia denominada. Ó, quando falar formatação de texto, quer dizer o quê? Formatação de texto é como você bota o texto negrito, itálico, sublinhado, aumenta o tamanho do texto, muda a cor do texto. Onde fica essas ferramentas? Guia, página inicial, que é a segunda guia. Lá embaixo, ó, página inicial, que tem aqui, ó, fonte, que é letra, parágrafo, estilo, tudo formatação de texto. Então, fica na guia página inicial, as ferramentas de formatação de texto. Letra D, resposta correta. Eu faço a divulgação aqui no meu canal do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago, e você instalando o Mercado Pago pelo meu link, que está abaixo na descrição do vídeo também, você vai ter um desconto no primeiro pagamento que você efetuar através do Mercado Pago. Você tem que instalar ele depois de instalado. Você tem sete dias para efetuar o pagamento de alguma conta sua, que tem que ser no mínimo de R$50,00 para ganhar o desconto, e depois você entra em contato comigo pelo WhatsApp, que eu vou te enviar um material de bônus aí para você estar estudando e por estar me ajudando também na divulgação aqui no Mercado Pago. Se você ainda não acessou minha comunidade no canal, clica no aplicativo do YouTube no seu smartphone, digita meu nome Romilton, vai aparecer Romilton Júnior Informática, clica no meu nome do lado da minha foto, você vai vir para a tela inicial aqui do meu canal e aqui vão ter as guias. Arrasta para o lado, vai aparecer Comunidade, clique em Comunidade, arrasta para baixo que vão ter questões de informática para concurso para você responder. Participe da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na tela eu vou deixar dois cards de duas aulas anteriores caso você não tenha assistido. E lembre-se que abaixo na descrição do vídeo tem aulas de Excel, o PowerPoint e também de Outlook para você estar estudando. Um grande abraço e até a próxima aula.